Eles, os smartphones, já dominam completamente o mercado de telefonia celular. A venda desse tipo de aparelho cresceu 110% no Brasil no segundo semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em Campo Grande, os preços variam entre R$ 350 e R$ 3 mil, dependendo da capacidade do processador e das funções disponíveis. Nas ruas, a função de telefone é a que menos se observa. Quem tem um aparelho, utiliza mais para conexão com internet e redes sociais do que para ligações telefônicas. É o caso da Tassiana. Ela e a filha, Mariana, de 5 anos, quase não desgrudam do telefone. A gente usa muito para a internet, né? Principalmente ela gosta muito de joguinho. Então, sempre está na mão, igual está agora. Mariana mostra uma habilidade incrível nos dedinhos na hora de encontrar os aplicativos preferidos. Sinal de que a nova geração já chega conectada e ensinando os mais velhos como utilizar a tecnologia. Você estava ensinando a sua avó? O que você estava ensinando para ela? Estava forte. Jogando. Jogando? E ela aprendeu? Para a psicóloga e mestre em saúde coletiva, esse comportamento quase obsessivo de crianças e jovens com os smartphones é preocupante. Os jovens, eles tiram foto de onde eles estão. E às vezes nem sempre são fotos adequadas, né? De pessoas, de amigos. Expõe todo mundo que está próximo, né? E isso joga no Instagram, né? E isso vai longe. Então, de uma certa forma, todos querem ver. Principalmente quando são coisas engraçadas, às vezes até pornografia, enfim. Mas o risco não é só esse. A Taciana reconhece que não consegue ficar sem o aparelho por perto, dentro ou fora de casa. Quando sai, sempre chega mensagem, sempre está com o dedinho no telefone. Já aconteceu de você esquecer o telefone em casa, sair sem ele? Já. E aí, como é que você se sentiu? Voltei para buscar. A dependência do aparelho já é tratada como doença crônica. Os sintomas são graves. Com a insônia, com o estresse, com o grau de irritabilidade, quando essas pessoas são privadas ou quando elas não conseguem acessar o seu smartphone, o seu celular. Na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa envolvendo mil jovens que utilizavam com frequência os smartphones. Eles foram afastados por um período dos aparelhos e tiveram as suas reações registradas nessa pesquisa. O resultado foi que alguns deles apresentaram sintomas semelhantes ao da síndrome da abstinência, que é muito comum entre aqueles que tentam se afastar do vício e da dependência química. Mas o lado positivo do uso dos smartphones não pode ser ignorado. Laila é jornalista e trabalha com assessoria de imprensa e monitoramento empresarial das redes sociais. Para ela, o aparelho é uma ferramenta fundamental no exercício profissional. Meu trabalho se multiplicou, porque o que eu fazia antes na empresa, hoje eu faço no celular, dentro do carro, na hora do almoço, à tarde, à noite, estou até me monitorando para não ir dormir muito tarde, porque senão eu fico no celular. Mesmo tendo uso profissional, Laila reconhece que é preciso ter cuidado com o excesso de atividades provocado pelas facilidades da tecnologia. Os aplicativos e as redes sociais me tiram muito a atenção também. Então você entra para fazer uma coisa específica que demoraria cinco, dez minutos, você acaba ficando meia hora, quarenta minutos, porque fica mexendo, olhando as informações, vendo recados de outras pessoas. Eu acho que é um grande avanço na modernidade, né? Eu acho que para o mundo do trabalho, mesmo nas relações, eu quero deixar isso claro. Eu acho que é positivo, né? É importante, isso vai trazer benefícios. Mas, por outro lado, as pessoas precisam se educar na utilização desses recursos.